O que é que é muito bom? Nós somos muito grandes. Nós somos muito importantes porque nós temos um museu histórico. O museu histórico, nós recebemos visitas de turistas, mas eu espero muito. Mário, Mariluz, Angie nos guiam para o museu e todas as frases quando começamos, o tempo de nós grandes e não explica o objeto. Nós, aqui no museu, está existindo, que nós grandes, que nós conservamos, que nós vivemos no tempo e período que nós compartilhamos e traspasamos para a nossa futura geração. Nós nos reunimos, nós temos algo de volta para nós grandes. Então, que nós, que nós temos a oportunidade de compartilhar e traspasar parte da nossa herência, tanto histórico, cultural, social, etc. Nós decidimos convidar vocês para um café amanhã. Nós convidamos para duas, quando toca duas caixas. Nós também oferecemos um passabocas, duas, pequenos, nós passamos um prato ameno. Madeleine, Poppy e um grupo de baile, também tem um baile folclórico. E nós estamos esperando compartilhar com o outro. para o outro. Mário também vai dar um tour dentro do museu, para que nós estamos segurando que nós não acompanhamos o Mário dentro do museu, apenas com o Mário mesmo, do que tem no museu. Então, se nós não tivéssemos que nós tivéssemos que nós tivéssemos no museu, depois, quando nós bebemos algo, nós tivéssemos um pássaro, nós tivéssemos para ir para dentro. E muito espero que vocês tenham gostado, tenham gostado, e nós tivéssemos e agradecemos que vocês tenham gostado.